Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim contar uma super novidade que vocês já sabem o que é, porque tá aqui no título, né? Mas pra quem me segue no meu Instagram pessoal, já tem essas informações há um tempo a mais do que vocês que não sabem e estão sabendo aqui pelo vídeo, tá? Então me sigam lá no meu Instagram pessoal, é arroba jessicacorreamendes, porque vocês sempre vão saber das novidades com antecedência, antes até de eu colocar aqui nos vídeos pra vocês, tá? A novidade é que eu inaugurei uma lojinha virtual, vocês sabem que eu tô com essa ideia faz um tempo, ou não sei se vocês sabem, mas na verdade eu expus pra vocês esse meu pensamento, essa minha ideia no ano passado, no finalzinho, num vídeo de Maqui e Fala, eu lembro que eu falei pra vocês que eu tava com uma ideia de colocar uma lojinha virtual, e muitos de vocês me apoiaram, falaram que ia ser bem legal, e eu fiquei com isso na cabeça, eu já tava com isso na cabeça há muito tempo atrás, mas só agora que eu decidi colocar em prática realmente, então a inauguração da loja foi agora em fevereiro, no comecinho, e a loja se chama Toda Diva Blog Store, é uma loja do Instagram, que eu complementei também com uma página no Facebook, então vocês podem seguir ela no Instagram e também na página no Facebook, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês seguirem lá, tá bom? A princípio a loja é de bijuterias femininas, mas eu quero colocar roupas e acessórios diversificados, tudo aquilo que eu veja e que eu goste, e que eu usaria, e que eu também sei que as minhas amigas e as pessoas próximas de mim usariam também. Eu sempre digo pra vocês que vocês estão mais do que convidados a me darem sugestões daquilo que vocês querem ver na loja, porque a loja é feita de vocês, né gente? Vocês que são os meus clientes, vocês que são o meu público, então vocês podem sim me dar dicas daquilo que vocês querem ver na loja, tá bom? Então me sigam lá, gente, por favor, a loja ainda tá bem pequenininha, tem 600 e poucos seguidores, mas eu já botei vários produtinhos bonitinhos, já tem gente comprando, então eu tô muito feliz, é um passo bem grande que eu tô dando na minha vida, porque hoje em dia eu só trabalho com o meu canal no YouTube. Então eu decidi criar essa loja porque eu sempre tive o sonho de ter uma loja minha, assim, com produtinhos que eu gostasse de comprar, eu queria revender esses produtinhos, né, pra distribuir um pouco daquilo que eu gosto também, então é só eu que trabalho com a loja, tá? Não tenho sócio, não tenho nada, então é tudo direto comigo. E isso é muito importante porque agora eu tô tendo a experiência de ter esse lado empreendedor. Eu sempre fui muito responsável com o meu canal no YouTube, eu acho que é por isso que ele cresceu bastante nesse ano de 2015 e agora eu quero ter a mesma responsabilidade com a minha loja e eu conto com a ajuda de vocês. Os produtinhos estão todos expostos lá na loja, que é no Instagram, e também no Face, na página, que como eu disse pra vocês, eu vou deixar tudo aqui nas informações, tudo, tudo, tudo que vocês precisarem vai estar aqui nas informações e eu peço muita ajuda de vocês pra divulgarem a loja, pra seguirem, por favor, sigam. Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem da novidade, eu não vou mostrar os produtos aqui porque eles já estão expostos, então acho que só vai ficar, só vai fazer que o vídeo fique mais longo e não é esse o foco do vídeo, era só pra contar essa novidade pra vocês. Então é isso, gente, foi essa a novidade, eu espero que vocês tenham gostado muito, não se esqueçam de curtir muito esse vídeo, de se inscrever no meu canal e me seguirem na loja que é arroba toda diva blog store, eu vou estar cuidando quem é que tá me seguindo, tá bom, gente? Às vezes eu até sigo alguns de volta, então me sigam lá, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.